A gente sabe, é ver a prova de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, só pedece ou não desce na festa Um dia que virou pequeno só me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Eu sei gostoso ainda com o leite condensado Sabe por quê? Eu não te deixo Você mistura romance com safadeza Pode deixar, pode tocar A gente balançando o quarto Pode tocar, pode deixar A gente balançando o quarto Pode deixar, pode tocar A gente balançando o quarto Que eu te amo muito a gente sabe Já deu em prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, só pedece ou não desce na festa Um dia que virou pequeno só me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Eu não te largo Eu não te deixo Eu não te deixo Essa mistura romance com safadeza Não te deixa, não te deixa A gente balançando o quarto Eu não te deixo Eu não te deixo Essa mistura romance com safadeza Vai me beijar Vai te deixar A gente balançando o quarto Vai te deixar Vai te deixar A gente balançando o quarto Vai te deixar Vai te deixar Bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você te deram atenção, então escute o que vou te dizer Eu que sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu venho dinheiro, sou contigo, meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito, que eu disse vaqueiro Eu não sou doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, nem tampouco dinheiro Eu quero você, eu só quero você, eu só quero você Ela escurou no meu peito, que eu disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Pensando bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me deram atenção, então escute o que vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo, meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito, que eu disse vaqueiro Eu não sou doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Eu só quero você, eu só quero você Eu só quero você Eu escurou no meu peito, que eu disse vaqueiro Eu não sou doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, tenho dinheiro Eu só quero contigo, eu não tenho dinheiro Eu só quero você Eu não sou doutor, advogado engenheiro Ele é você Euimi Eu amo Eu jeux Eu amo Eu amo